Você ensaia antes, o trem não trava, aí não que você vai gravar, tem trava, então você tem que ensaiar gravando, trem chato viu. Pessoal e povo, amante da franquia Assassin's Creed, sou Marcos Rumon e estamos aqui, caramba a arma tá dando de fogo e dano de veneno. Eu tinha visto na minha vida, sou Marcos Rumon e estamos aqui com Assassin's Creed Odyssey. Amante da franquia Assassin's Creed Odyssey. Elmond John Mirante. Amante da franquia Assassin's Creed Odyssey. 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 Amém. Amém. Acho que deu né. Vamos lá ver papai então. Vamos pro lado errado. Há muito a fazer e muitas incógnitas em nosso horizonte. Prontos pra navegar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL oh é Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?